O Isner é um grande sacador, tem muita força, é um cara grande, talvez não se mexa tão bem contra outros jogadores, mas no Saibro ele consegue ter um padrão de jogo bem competitivo e é por isso que ele tem bons resultados. Ele consegue casar uma estratégia de saque com direita e atacando o tempo inteiro o adversário, que faz com que ele fique um cara muito perigoso, principalmente se o saque dele está entrando. Quer dizer, a combinação do Isner é saque e pegar a primeira bola de direita. Se ele fizer isso, conseguir implementar esse tipo de tática, ele pode ganhar de qualquer um. Então é um cara super perigoso e é um cara que não foge muito dos jogos longos, sabemos que tem o jogo mais longo da história, então também é um cara que aguenta, é um cara que está disposto a pagar o preço para ganhar os jogos difíceis, vai ser uma boa adição ao Rio Open e um cara se ver para, de repente, quem sabe, até ganhar o título.